Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Acredite ou Não. Por que viver na Terra quando você pode viver em Marte? Bem, estritamente falando, não é possível. Marte é um ambiente completamente hostil à vida humana, combinando o frio extremo, com uma atmosfera irrespirável e radiação intensa. E, no entanto, se quiséssemos expandir para o Sistema Solar, vamos ter que aprender a viver neste planeta. Neste vídeo você verá como vamos fazê-lo. A N responde, De que forma nós poderíamos viver em Marte? Razões para ir Vamos admitir, a humanidade quer e necessita ir para Marte, e por várias razões. Por um lado, há o espírito de exploração, colocar o pé em um novo mundo e explorar a próxima grande fronteira, como os astronautas da Apollo fizeram no final dos anos 60 e início dos anos 70. Nós também precisamos ir lá, se quisermos criar um local de backup para a humanidade, caso a vida na Terra torne-se insustentável devido a fatores como a mudança climática. Nós também poderíamos ir lá para procurar recursos adicionais, tais como água, metais preciosos ou terras agrícolas adicionais, no caso de já não conseguirmos nos alimentar. A esse respeito, Marte é o próximo destino natural. Há também um pouco de apoio local, já que Marte não nos fornece algumas matérias-primas. O regolito, material que cobre a superfície, poderia ser usado para fazer concreto. E existem sistemas de cavernas, que podem ser convertidas em habitats subterrâneos para proteger os cidadãos da radiação. Elon Musk afirmou que o objetivo da SpaceX é ajudar os seres humanos a chegarem em Marte. E eles estão projetando foguetes, sondas e equipamentos para isso. Musk gostaria de construir uma colônia em Marte, com 80 mil pessoas, que é uma boa escolha, já que é, provavelmente, o segundo lugar mais habitável no nosso sistema solar. O imobiliário deve ser muito barato, mas o trajeto é um tanto caro demais. E depois, há as grandes vistas para pensar. Marte é bonito. Parece um planeta deserto agradável, com ventos, nuvens e leitos antigos de rio. Mas talvez, apenas talvez, a melhor razão para ir lá, seja porque é difícil. Há algo a ser dito sobre a definição de uma meta, e alcançá-la. Especialmente, quando se requer muito trabalho duro e sacrifício. Razões para não ir. Sim, Marte é ótimo. Se você não é feito de carne, não precisa respirar oxigênio. Caso contrário, é extremamente hostil. Não é muito habitável do que o vácuo frio do espaço. Em primeiro lugar, não há ar em Marte. Portanto, se você aterrissasse sobre a superfície, a vista seria espetacular. Então, você desmaiaria, e respiraria por poucos minutos antes da falta de oxigênio. Também, há praticamente nenhuma pressão de Arf, e as temperaturas são incrivelmente baixas. E, claro que a radiação constante vinda do espaço. Você também pode notar que o solo é tóxico, de modo que, para usá-lo para o plantio, em primeiro lugar, seria necessário que fosse submetido a um processo de descontaminação. Supondo que podemos lidar com todas essas questões, há também um grande problema de ter acesso limitado a peças de reposição e suprimentos médicos. E você não pode simplesmente ir até uma loja quando você está em Marte. Se seu rim falhar, não existem hospitais ou farmácias. Ou se sua chave de fenda quebrar, não existem lojas de ferramentas. Haverá necessidade de um fluxo constante de suprimentos vindos da Terra, até que a economia marciana seja construída o suficiente para se sustentar. E o transporte da Terra vai ser muito caro, o que significa longo período entre abastecimentos. Mais uma grande incógnita é o que a baixa gravidade vai fazer para o seu corpo ao longo dos meses e anos. Com 40% da gravidade normal da Terra, os efeitos a longo prazo não são algo que atualmente temos muitas informações. Será que vai encurtar a vida útil ou alongá-la? Nós simplesmente não sabemos. Há uma longa lista desses tipos de problemas. Se pretendemos viver em Marte e ficar lá permanentemente, dependeríamos muito de nossas tecnologias para nos manter vivos. Esqueça o conforto. Soluções Afim de sobreviver à falta de pressão de ar e ao frio, os seres humanos necessitam de habitats pressurizados e aquecidos. O marciano, do tipo terráqueo, também vai precisar de um traje espacial sempre que ir para fora. A cada hora que passa fora, vai-se expor a radiação e todas as complicações que essa exposição traz. A longo prazo, precisamos descobrir como extrair a água de fontes subterrâneas e usar isso para gerar ar respirável e combustível de foguete. E uma vez que nós reduzimos o risco de asfixia ou de morrer de desidratação, precisamos considerar fontes de alimentos, já que nós vamos estar fora da área de entrega dos delíveres, os pacotes de suprimentos que podem ser enviados a partir da Terra. Mas isso vai vir com um preço robusto. Vamos precisar produzir a nossa própria comida também, já que nós não podemos esperar que seja possível enviá-la sempre. Curiosamente, embora o solo seja tóxico, o solo marciano pode ser usado para cultivar plantas, uma vez que você o complete e remova alguns dos produtos químicos mais pesados. A vasta experiência da NASA em hidroponia vai ajudar. Para prosperar em Marte, os bravos aventureiros poderão querer mudar-se ou, eventualmente, os seus descendentes. Isso pode levar a engenharia genética a ajudar as gerações futuras a adaptar-se a baixa gravidade, radiação mais elevada e baixa pressão do ar. E por que parar em seres humanos? Os colonos humanos também podem adaptar suas plantas e animais para viver lá também. Finalmente, para levar as coisas para o próximo nível, a humanidade poderia fazer algumas reformas planetárias. Basicamente, nós poderíamos mudar Marte através do processo de terraformação. Para fazer isso, precisamos liberar megatons de gases de efeito estufa para aquecer o planeta, liberando as reservas de água congelada. Talvez iremos atrair algumas centenas de cometas no planeta para obter água e outros produtos químicos também. Isso pode levar milhares ou milhões de anos. E o preço será, por falta de palavra melhor, astronômico. Ainda assim, a tecnologia necessária para fazer tudo isso está dentro dos nossos meios atuais e o processo poderia restaurar Marte tornando um lugar onde pudéssemos viver nele mesmo sem um traje espacial. E mesmo que nós não podemos ter todos os elementos funcionando ainda, há algo a ser dito sobre um desafio. Como a história tem mostrado, há pouca coisa melhor do que um desafio aparentemente intangível para trazer para fora o melhor em todos nós e para fazer o que parece ser um sonho impossível se tornar uma realidade. E você, faria parte da terraformação de Marte? Comente! Não deixe de se inscrever no canal porque a sua inscrição é muito importante para nós. Clique no joinha e curta o vídeo. E, pessoal, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho